O Benfica procura garantir um bilhete para a fase de grupos da Liga dos Campeões e para isso vai ter novamente a enfrentar os dinamarqueiros do Midtjylland, depois na primeira mão ter vencido por 4-1. Mas afinal, qual é que vai ser o 11 inicial do Benfica para esta segunda mão da terceira preliminatória da Liga dos Campeões? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estou 5 minutos da Benfica. Um canal que acaba o passado, o presente e o futuro, a equipe ganada. É já amanhã que temos a segunda mão da terceira preliminatória da Liga dos Campeões no qual o Benfica vai enfrentar novamente o Midtjylland depois de uma vitória na luz por 4-1 onde venceu de forma justa e até podia ter conseguido aqui um resultado histórico nas qualificações europeias como dá para ver ali pelos registros que eu deixei no grafismo, 22 remates o que demonstra uma grande superioridade frente a este adversário nórdico. O Benfica agora viaja para a Dinamarca onde vai enfrentar o Midtjylland o jogo vai ser transmitido na Sport TV 1 e vai começar às 18h45 e vai ser aqui o último passo para a qualificação para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões onde as águas poderão enfrentar o San Grasso ou o Dinamarca. Mas antes disso o Benfica naturalmente vai ter que ultrapassar este Midtjylland e obviamente que este conjunto dinamarquês vai procurar colocar aqui alguns problemas ao Benfica a jogar em casa e com o seu público vai tentar aqui dificultar o acesso à próxima fase do Benfica mas naturalmente que as águias são claramente favoritas à passagem à próxima fase tem três golos de diferença e espera-se que na segunda mão o Benfica consiga mais uma vitória e continua assim de forma positiva esta temporada 22-23 conseguindo a vitória e a consequente qualificação para a próxima fase da qualificação para o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo vai começar às 18h45 e como é tradição vamos começar uma live um pouco antes do início da partida no qual vamos estar a acompanhar a partida se for um bocadinho festejar alguns golos que esperemos que sejam todos do Eifica portanto se quiseres marcar a presença já sabes o que é que tens de fazer é só estar ligado aqui no canal e vamos estar a acompanhar este jogo juntos. Neste jogo no estádio Randers a equipa de arbitragem vai ser Sérvia o árbitro principal será Sardani Ovanovic que é internacional desde 2015 o juiz vai liderar um conjunto composto por Uri Stokovic e Milan Mialovic como assistentes e Momosilio Markovic como quarto árbitro esta partida da terceira eliminatória da Liga dos Campeões vai ter VAR o Benfica parte como claro favorito para este encontro ainda que o Mitiland tenha aqui alguns pontos fortes principalmente o trio da frente com o Dreyer, Isaac Sanicisto é muito forte a explorar o espaço e atacar a profundidade são jogadores muito rápidos e bons no contra-ataque mas tal como se viu na primeira mão é um conjunto que tem algumas dificuldades a nível defensivo e que dá muitas casas e no Benfica naturalmente vai conseguir aqui arrancar algumas oportunidades como dá para ver aqui pelo grafismo o início desta temporada do Mitiland não tem sido nada famoso em 7 jogos apenas uma vitória 13 golos marcados, 14 golos referidos o que comprova aqui que esta equipa nórdica tem efetivamente muitos problemas no momento defensivo já no último jogo estava a ganhar por 3-0 e acabou por empatar essa partida por 3-3 efetivamente há aqui muitas coisas que têm de mudar antes do início da primeira mão houve uma mudança técnica Boyer Iksen deixou de ser o treinador principal do Mitiland e agora a equipa dinamarquese orientada por Erin Jensen e que tem tido aqui alguns problemas em conseguir tirar o melhor deste conjunto o Benfica pode e deve aproveitar este momento menos bom desta equipa nórdica para conseguir aqui um bom resultado na Dinamarca e continuar aqui focado e cada vez mais motivado para aquilo que vai ser esta temporada apesar de uma vantagem por 3 golos Roger Schmidt não quer ver a equipa descansada para a partida da manhã na Dinamarca e o técnico alemão garante que a intenção é voltar a vencer novamente a equipa do Mitiland esperamos que o adversário tente tudo para recuperar estamos no intervalo da eliminatória está bem encaminhada para nós conseguimos um bom resultado em casa mas a minha experiência neste tipo de jogos diz-me que temos de estar concentrados desde o primeiro segundo disse então o técnico alemão estou convencido que a melhor defesa é jogar longe da nossa baliza por isso não vamos estar a defender o 4-1 da primeira mão acreditamos em nós que queremos ser proactivos por isso a nossa intenção é marcar e ganhar não creio que a nossa abordagem seja muito diferente à do primeiro jogo Roger Schmidt foi também questionado diretamente sobre a possibilidade das chegadas de Ricardo Horta e de Frederick Ausens mas o treinador do Benfica acabou por jogar um pouco à defesa para ser sincero neste momento não espero nada estou apenas concentrado no jogo com o Mitiland o meu trabalho é orientar os jogadores para estarem prontos da melhor forma para os jogos tudo o que acontece nos bastidores deve ficar nos bastidores o mercado continua aberto há oportunidades de optimizar o plantel por isso vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas atiram então Roger Schmidt a verdade é que tanto um como outro negócio estão bastante adiantados e o Benfica pode vir a anunciar os dois jogadores nos próximos dias a lista de convocados já foi divulgada e está confirmada a ausência de David Neves que não vai estar disponível para esta partida junta-se a Lucas Veríssimo e também a João Vítor que ainda estão a recuperar das respectivas ações mas há também aqui algumas ausências de jogadores que não foram convocados como é o caso de Ristich, Gildias e Meite que não estão na lista alargada de convocados pelo Benfica uma vez que Roger Schmidt chamou 24 jogadores Vlaco Odimos, Elton Leite e Samuel Soares para a baliza os defesas chamados foram André Almeida, Gilberto, Alexander Ba Otamendi, Murato, Vertogan, António Silva e Grimaldo já os médios convocados foram Vigel, Florentino Luiz, Enzo Fernandes Paulo Bernardo, João Mário, Diogo Gonçalves Chiquinho, Rafa Silva e Diego Moreira finalmente os avançados que podem estar disponíveis para este jogo contra o Mitilante são Yair Emchuk, Peter Moussa, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo assim sendo vamos então tentar prever qual é que vai ser o onze inicial do Benfica eu honestamente apesar de achar que o resultado já está bastante vantajoso para nós acredito que Roger Schmidt não vai fazer assim tantas alterações como poderia fazer uma vez que este é o início de temporada ainda há aqui o objetivo de meter toda a gente adaptada a jogar uns com os outros e acredito aqui que as alterações até vão ser poucas vamos então primeiro para a baliza aqui nada a mudar com Vlaco Odimos a manter a titularidade da baliza encarnada depois o quarteto defensivo com Grimaldo na lateral esquerda no centro da defesa temos então Murato e Otamendi aqui nada diferente mas acredito que na lateral direita até porque vai estar a jogar no seu país acredito que Alexander Bah vai ter aqui a sua primeira oportunidade de jogar a titular no Benfica e vai ter aqui uma chance de mostrar a sua qualidade e que eu espero que faça aqui um belíssimo jogo por sua vez no meio campo tenho aqui algumas dúvidas se Weigl não pode entrar para esta partida ainda assim vou manter aqui a dupla do meio campo igual com Florentino Luiz na posição de seis e Enzo Fernandes um pouco mais à frente ainda que mais uma vez diga Weigl pode entrar aqui nesta equipa e pode dar aqui um descanso a um destes dois médios eu sei que a próxima escolha não vai ser nada popular mas atenção malta eu estou a fazer uma previsão daquilo que Roger Schmidt pode vir a fazer a escolher o 11 inicial e não o 11 que eu gostava que estivesse em campo e daí acredito que o extremo direito vai ser nem mais nem menos do que Chiquinho um jogador que tem tido aqui há alguns minutos neste início de temporada e acredito que vai ter então a titularidade neste jogo frente ao Mitilandes há aqui ainda algumas dúvidas se João Maio já está recuperado do pequeno toque que sofreu no jogo contra o Aroca mas se estiver recuperado será naturalmente titular aqui a jogar pelo lado esquerdo enquanto que Rafa Silva joga aqui atrás do avançado e na minha perspectiva neste sistema tático será Gonçalo Ramos acredito que este será um 11 perto daquele que vai entrar em campo na Dinamarca a minha principal dúvida passa por perceber se João Maio está disponível ou não para jogar se João Maio não estiver disponível então Rafa Silva vai para o lado esquerdo sendo que Yaira Mechuk e Henrique Araújo serão titulares sendo que Gonçalo Ramos também não jogará de início nesta partida mas enfim já sabem que isto é apenas uma previsão pode haver aqui um ou outro erro é completamente normal não estou na cabeça de Roger Schmidt ele é que vai tomar as decisões e vamos lá ver qual é que vai ser um 11 escolhido pelo técnico alemão para a partida da manhã como tenho vindo a dizer ao longo do vídeo acho que o Benfica é claramente favorito a este jogo e conseguir passar esta eliminatória acho que a qualidade de uma e de outra equipa é bastante diferente o Benfica é portanto favorito neste jogo da Dinamarca poderá vir a ter aqui alguns problemas extra em comparação com o jogo da Luz que acabou por ser extremamente fácil para a equipa das Águias uma vez que está a jogar no estádio do rival ainda assim creio que a equipa orientada por Roger Schmidt não deverá ter grandes problemas a ultrapassar este Mitiland seja a fazer aqui alguma gestão do plantel seja com os jogadores mais fortes que temos disponíveis estou bastante confiante para esta segunda mão acho que o Benfica tem tudo para conseguir aqui mais uma vitória e faço aqui uma pequena aposta de que o Benfica vai conseguir vencer este jogo por 0-3 amigo não esqueças de participar neste vídeo de antevisão deixando na caixa de comentários qual é que vai ser o 11 inicial de Roger Schmidt para esta partida e quais é que são as tuas expectativas para este encontro estou muito curioso para saber a tua opinião e se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste porque não o ajuntaste aos 5 minutos ao Benfica e subscreves o canal e deixares um gosto neste vídeo este é o contacto o teu apoio uma goleada no sub-23 para começar a época foi um resultado expressivo que o Benfica deu início ao torneio de abertura da Liga Revelação o Portimonense resistiu até a um capseamento do Hugo Félix que deu vantagem às águias aos 18 minutos os encarnados chegaram ao 2-0 perto do intervalo por José Marques aos 43 e a segunda parte teve mesmo muitos golos Hugo Faria aumentou para 3-0 de cabeça aos 51 e Franklin Dijoux entrou na lista de marcadores aos 65 o Benfica arrancava para a goleada mas o Portimonense reagiu com dois golos passados em 6 minutos Diogo Cardoso aos 67 e Aria Almeida aos 73 mas as jovens águias não se assustaram e continuaram a fazer crescer os números do resultado Hugo Félix chegou ao bis aos 78 e dois dos suplentes utilizados conseguiram também marcar Yuri Moreira finalizou na pequena área aos 85 e Ricardo Nóbrega assinou o 7-2 final aos 90 Contentação para a equipa de futsal o guarda-redes internacional brasileiro Leo Guguel de 26 anos assinou pelo Benfica por 3 épocas reforçando o futsal dos encarnados até 2025 Internacional pelo Brasil o guardião representou os russos do Tiumen nas últimas 3 temporadas após passagens pelo Joabasa futsal e pelo Carlos Barbosa o guarda-redes vem substituir Roncáglio guardião brasileiro que saiu do Benfica ao fim de 5 épocas é um desejo que tenho há muito tempo sempre quis ver para o Benfica é um sonho de criança é verdade quando recebi a proposta fiz tudo para vir e felizmente correu tudo bem disse que o Guiel em declarações à BTV Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim desta divisão não te esqueças de deixar um gosto e ainda não o fizeste e deixa na caixa de comentários este é o Jogo Europeu eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 minutos ao Benfica já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto estou a contar com o teu apoio saudações esportivas